Oi, pessoal, eu sou o Amu. Eu amo Minecraft, amo me divertir, amo jogar e amo desastres naturais, como os meteoros, vulcões, buracos negros, buracos no chão, ameaças mortais, tipo cubos da morte, vários outros tipos de coisas. Espero que vocês curtam esse vídeo, porque a gente vai jogar desastres naturais no Minecraft. Eu espero que vocês curtam essa aventura. Se curtirem, deixem aquele like, se inscrevam no canal se não for inscrito, pega a mão, se não do meu lado, vamos nessa. Sonho, quando eu pego no dentro e a gente vai começar a cair e a gente não vai poder pular, tá ligado? E o ponto vai falar e a gente vai ter que obedecer. Tu tá entendendo, né? Tô entendendo. Beleza, vambora daqui, sonho, vamos pro lado de lá. Ih, que é aquele demônio do lado de lá? Peraí, tu tá de Homem-Aranha, é? Eu tô de Homem-Aranha. Bate lá naquele demônio, linja, que tu é Homem-Aranha. Mas, eu acho que é só um menino, na real. Pra derrotar os vilões e o Carlos. Eu acho que é só um menino. Peraí, a gente não vai poder pular, será que ele tá no lugar mais alto, porque ele é inteligente que a gente é... Hum... Será que ele pensou tanto assim? Ele tá com o corpo. Ah, ele é pra cima! O quê? Eu não obedeci o junto. Ô, a gente não obedeceu o junto. Eu tenho. Tem a mais de três corações, eu tenho. Tá tudo bem junto, eu tenho. Senhor, eu não posso pular. Estou bem aqui. Sai da sobra! Sai da sobra! Sai! Eu achei que... Desculpa, eu tô em pânico, eu tô em pânico. Você foi direto pra sobra! Agora, de novo. Sai da... Quase que eu ia, eu ia, eu ia. O Jato falou, sai da sobra, só eu vou pra sobra. Sai do chão, sonho, sai do chão! Eu tô aí, a slab me salvou. Ai, eu tenho um bico pra me curar. A chão de gruda em mim, sonho, gruda em mim! Cadê tu? Você me matou com o tapa, sério. Eu odeio você com todas as minhas forças. Eu juro, eu juro por Deus que eu saio fone igual um foguete. Eu entrei em obra, eu vi... Eu odeio você com todas as minhas forças. Todas elas. Sonheca, não me manda pra foguete agora, tá ligado? Tem muitas vão cair, explosivos vão cair. E o reino do fogo, que eu não tô muito feliz em ficar rindo. É coisa boa. E agora a gente tem que não ser visto pelos antigos... Ah, os antigos... Gáfios! E quem são esses velhos? Vai, Gáfios! Gáfios? Quem bateu, velho? Ai, meu Deus! Mas, Laba, o que você tá fazendo aqui no cantinho? Quanto mais? É, estamos fazendo a reunião aqui. Nossa, beleza! Meu Deus do céu! Bom, seja o último play. Eu sou vivo para poder ganhar. Esse é o plano, tá bom? Eu quero ganhar. Eu também acredito que nós ganharemos. Ai! Tem bomba cair de todos os lugares. Oi, os old ones. Quem são os old ones? Quem são esses homens velhos? A gente não pode ser pego por eles, tá ligado? Se a gente for pego por eles... A gente não pode ser pego ou não pode ser visto? Eu acho que a gente não pode ser visto. Mas quem são eles? Esse é o problema, hein? Eu não sei. São pessoas que vão caçar a gente solitária. Ei, vamos sair daqui, porque aqui tá muito tarde, gente. Vamos tentar achar um gato? Tá bom, vamos escalar uma árvore. Abrir com o sonho, vamos! Não, porque tem que ter caído. Vamos correr para uma caverna aqui, ó. Então, mas se a gente estiver lá em cima... Tá bom. Aqui é uma caverna boa? Ah, eu me sinto protegido, não sei tu. Tipo assim, você acha que alguma coisa poderia matar aqui nessa situação? Você acha que uma bomba podia cair na nossa cabeça e acabar com a gente agora aqui? Inclusive, eu acho que tá acontecendo aos poucos. Ah, vai, tá bom. Bem ali, ó. Aham. É, sonho, é melhor a gente encontrar outro lugar. Um local mais profundo pra gente entrar, vai. A gente consegue. A gente subir no topo e segurar as tentativas na mão. Alguém foi pego pelos old ones. Ok, sonho, eu não quero brincar com esses caras velhos. Eu acho melhor a gente se enfiar no lugar alto. Ou no lugar baixo, o que você acha? Mara, eu acabei de ver um cara velho. Onde você viu um cara velho? Eu olhei pra ele por um segundo e apareceu... Break the line of sight. Ok, eu acho que ele tá vendo a gente, sonho. É, isso aí, isso aí. É alguém velho? É um cara velho? Eu não consegui ver, tipo, ele foi só de ponto de olho. Eu tenho uma espada de Knoak Beck. Eu também. Eu tenho o preço de plate do Explosinho. Calma, não... Pô, essa caverna aqui tá bem. Essa aqui tá muito boa. É só não deixar eles verem a gente, sabe, sonho? Ou a gente não pode ver. Ele anda por aí? Como é que é? Eu não sei. Deixa eu ver, peraí que eu vou tentar dar uma olhada. Nós estamos vendo ele, sonho. Você viu o cara velho, mas eu sou incapaz de vê-lo. Talvez... Eu consegui um pufferfish. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Fecha o olho, fecha o olho. Ok, sonho. Nada, nada. Faz meio que uma linha, sabe? Entre eu e ele. Estabelece uma conexão. Uma conexão horrível. Calma aí, deixa eu ver de novo. Eu não consegui... Eu vi que a linha conectou, mas eu não vi por quê. Ô, Mara, olha aqui. Oi. Vem aqui ver o meu aquário. E aí, tu vai fazer um aquário aí, sonho? Olha aí o meu aquário. Vê se tu gosta. Não, não. Esses peixinhos não é pra nadar, não, sonho. Você não quer ir lá falar com eles? Não, não. Esses peixinhos não. Eles não gostam de gente. Tem certeza? Eles não gostam de nadar com eles. Eu sou muito fã, não. Ô, o que esse item fake aqui faz? Eu tropei um item fake também. Uh, ele explode se tu... Au! Eu descobri da pior forma. Tá tudo bem. É, eu também. Ah, a gente tá muito de boa aqui, na real. É, eu diria que a gente tá bem. Né? Tô bemzinho que só. Eu acho que eu vou curar a minha vida, aproveitar com esse bico aqui. Uh, uh, quebre a visão. Me ajuda. O velho tá aí fora, cuidado com o velho. Meu coração tá batendo. Parou. Agora que seja infarto e não há morto, tá tudo bem. Ó, tem nós dois e mais três, ó. Tô quebrando a visão. Ó, ele fica no céu, ele fica no céu. Eu entendi agora. No céu? Cadê? É aquele bicho voador. Meu Deus do céu. Agora, entendi. Ah, ok. É só a gente não sair então, entendeu? Que eles vão estar ali fora. Para só, você tá batendo. Tá batendo. Eu sou um espírito. Cadê tu? Eu sou um espírito. Ei, eu acho que os papéis se trocaram aqui. Vem. Espírito. Ei, para. Por que você tá batendo no ar assim, igual maluco? Tá aqui atrás, ó. Eu não tava fazendo nada, não. Tá batendo no ar igual maluco. Eu não entendi por quê. Não, eu só... Engraçado esse item na sua mão, hein? Deixa eu pegar aí. Calma aí, velho. Que sabotagem é essa? Vamos tomar um banho. Meu Deus, seus peixes ainda estão tomando banho aqui. É melhor não, hein? Vai lá tomar banho com eles. Não, não, não. Seus peixes ainda estão ali. É bom pra se esfregar, que eles limpam bem. Caramba, a gente tá vivo. Tem muita gente vivo. Acho que a gente ia matar as pessoas que estão vivas. O que você acha? Mas a gente ia matar como? No muro? Vem que eu vou matar agora. É porque eu conheço as pessoas que estão vivas. Eu vou pegá-las. Ó, cuidado com o velhote lá do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Agora é só matar quem está aqui dentro. A bomba na minha cabeça. Oxi. Menino. Ai, você tá matando! O que que tá acontecendo? Eu tô me curando. Tô tipo, eu tô me curando também. Eu tô me curando. Meu Deus, me mataram! Eu morri pros homens velhos. A gente teve o intuito de matar o Guaba ganhou onde é que ele tava. A gente teve o intuito de matar todo mundo. Quem ganhou foi esse bocó. Não, amor. Mano, sabe o que aconteceu? A gente foi sabotar os outros. E aí o homem velho encarou a gente bem no fundo. Que raiva. Checa alienígenas! Vamos ter que se abraçar nas vagas. Chuva de chuva. Chuva de ácido em todo canto. Ó o pato gigante. Invasão do Nether. Meu Deus, eu vou ficar nesse pato gigante. Eu acho que a gente vai ter que morar numa casa, mas vai chover ácido. Eu quero ficar nesse pato gigante aqui. Mas a chuva... Não, não, no pato. Ah, a chuva. Tem a chuva ácida, né? É, então. Não tem como morar no pato. E agora? Eu quero morar nessa casa aqui. Muito engraçada. Ai, meu Deus. Ei, a gente tá no parque de diversões, eu tô achando. Isso aqui é um parque de diversões. Ih, mas a gente não pode ficar dentro daqui. Porque alienígenas vão vir. A gente tem que se abraçar com as vacas, sonho. Meu Deus. Será que eu ia com a Giseta? Eu não vou conseguir me abraçar com ninguém. Giseta! Ok, gente. Eu tô sendo absolvido. Eu fui absolvida, gente. Mas... Eu fui me abraçar com a Giseta e me chamaram pro céu, véi. Ah, eu fiquei preso no teto. Ah, era uma boa ideia, né? Se agarrar no móvel. Por que eu não pensei nisso? Socorro, essa chuva é me irritando. Eu poderia ter me agarrado no móvel, ao invés de ser abduzida. Tem o pessoal... Eu tô sendo as vindo-umbi. É, tinha que se abraçar com a vaca, sonho. Se agraciar com ela. Sonho, ó. O lance é não ser mais abduzido por vacas. Mas temos zumbis envolvidos. Por favor. Pessoal em plates explosivas em todos os lugares e vai ter uma tempestade de phantom. E a gente tá... É pra bater ou desviar. Olha, eu diria que a gente tá, tipo, no meio de um deserto. Ih! O que é isso, cowboy? Eu acho que é. Tu teve tal cowboy. Entendi. Vamos entrar nesse trem. Esse trem parece ser seguro. Nossa, mas tu foi tão automático. Nem parece que... Nesse pacote. E é tipo... Ó, os matos vivos vão vir. Vem pra cá, vem. Vem pra gente. Eu tô tentando fazer o pulo. Vem, vem, vem. Ó, e daí a gente entra aqui dentro, ó. Que aqui parece ser um local super seguro, sonho. Eu tô perdido. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Meu Deus, que lugar seguro. Olha só. Eu não sei se a gente desce ou a gente fica aqui, tá ligado? Mas aqui... Ai! Coloca aqui embaixo. Ele mandou uma olha pra baixo. O que ele tá fazendo aqui? Oi, menina. O que ele tá fazendo aqui, velho? Ei, quem botou essa porcaria? Me prenderam! É, você ficou do outro lado da parede. Meu Deus, me prenderam. As pessoas me odeiam. Não, tá de volta. Será que ficar embaixo do trilho do trem é seguro? Olha, eu acho que um zumbi. Não ia conseguir entrar aqui, tá ligado? Até porque a gente não consegue nem sair. A gente não consegue nem sair. Plum, 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 plum. Pelo amor de Deus. Anda aí, vou pegar o plum, 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 plum. Não precisa me bater também. Pega aí que eu quero pegar o plum, 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 plum. Eu não consigo. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu botei uma bota. Ele pegou a espada de pedra. Não, por favor. É sério. Barreira. Barreira. Socorro, eu tô engolindo a barreira. Oi, menina. Ele tá matando. Ah, zumbi, mata zumbi, guapa. Zumbi, mata zumbi. Mata zumbi, tem um zumbi aqui, velho. Olha, se você vier, você vai morrer sem zumbi. Eu vou achar, é bem feito. Que cara, que cara desgraçadinho. É um cara desgraçadinho, não é? Mata ele por mim, mano. Como é que eu vou matar ele? Ele tem uma espada e eu não sonho. Eu não consigo nem sair daqui. Você tem que esperar um momento mais oportuno. Ah, eu tenho que bater nele, eu me dei! É... Entendi. Tá solta, pelo menos, agora. Acho que eu tô viva. Ai, meu Deus, o lance agora é eu fugir dele pra sempre. Adeus. Eu tô deslizando. Ele já quis que o senhor já. Olha pra mim, como eu tô deslizando. Tá deslizando? Não parece que eu tô andando, parece que eu tô deslizando. Ok, tô bem. Zumbi. Não, só aí você me matou! Eu te matei? Seu zumbi me matou. Ah, esse aqui sou eu infectar. Bom, juntos, né? Tamo juntos, paciente. Velho, canalha! Tamo junto, tamo junto. Sonheca! Bem-vindo ao templo de Chuchublaca! Chuchublaca? Cubos da morte estarão em todos os lugares. Tempestade de areia. A plaga também, sonho. Então a gente tem que tentar sobreviver aqui, tá ligado? Será que a gente sobe nessas trepadeiras? Olha, vamos subir nessas trepadeiras acima. Eu creio que aqui será um local bom. Se a gente ficar um pouco mais... Nossa, mas tamo batando alguém na porrada ali. Quem que tá morrendo na porrada? Eu não gosto daquele cara de vermelho, não. Meu Deus. Uma coisa que ele fez comigo é a vingança! Desculpa, eu quis me vingar pelo que ele fez comigo. Vambora. Entendi. Tipo, ele meio que saiu vivo, então é melhor a gente ir embora, porque se ele se vingar da vingança... Senão ele vai querer fazer a vingança tripla. Se ele tiver a vingança tripla aqui, a gente vai ter um problema. Ó, os cubos da morte, sonho. Cadê? Como é que tu chegou aí? Eu pulei. Pula que confia que dá certo. Calma, a gente tem que ficar de olho se os cubos da morte tão preenchendo a gente. Claro que esse item, ele é falso. O que que ele faz se a gente... Explode. Ah, ok. Então, então, é. Não pegar aquilo. Entendi. É, sonho, isso. Faz uma tramoia pra ele, sonho. Olha essa maçã da cura. Ah, tá vindo. Tá vindo o menino vermelho. Meu Deus, o cubo. Essa maçã da cura. Ah, é falsa, Nemo! Eu disse que era. Ó, o menino vermelho veio se vingar isso aí. Me jogou pra longe, tá? Eu percebi, ele é bem rancoroso. Ele é bem rancoroso. Ainda bem que eu tô bem longe daqui, tá? Eu te perdi completamente. Eu tô atrás de você, sonho. Eu nunca vou te achar, eu acho. Tá aqui, ó. Olha eu aqui. Nunca, nunca. Olha eu aqui. Ah, foi só na próxima vida, eu te encontro de novo. Olha eu aqui. Ah, tá, oi. Tudo bem? Ó, cuidado com o cubo da morte. Ele decidiu agarrar... O que? Ai, o cubo da morte. Ah, não, velho. Que susto, velho. Não, foi a minha barreira. Acho que você exaltou um pouco. Eu me assustei, mas eu quero o cubo da morte. Ah, aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho parece ser um bom lugar, sonho. Pode se esconder. Será que aqui é o melhor lugar? Eu acho que aqui é o melhor lugar. Aqui ninguém vai vir pra matar a gente nunca. E eu duvido que cubo... Eu nunca mais quero falar com você na minha vida. Se algum dia eu falar de coisa... Alô? Nunca mais eu quero falar com você na minha vida. Nunca. Ô, Mara, meu teclado tá... Meu teclado não, meu mouse tá bugado. É mesmo, é? O meu mouse. Eu vou te dar um presentinho. Meu mouse tá bu... Ai. Ai, o presentinho. Eu tô afim de te dar um presentinho. Ai. Tá ligado? Só... Eu sumi. Urra. Ei, ei. Como é que ele tá me vendo? Olha que esco-bidu. O caminhão tem um... Ai, burro. Meu Deus. Não, não fala pra ele não. Mete o pé, jacaré. Nem pra você pensar duas vezes, você só me deu um soco. Não, mas eu pensei várias vezes. Você pensou várias vezes? Várias. Ah, eu pensei várias, várias vezes. É mesmo, é? Ai, ele tá vindo ainda? Não. Pega. O justiceiro sombrinho. Pega ele, o justiceiro sombrinho. É! Eu achei que foi bem feito. Eu não gosto desse menino. Sonho, super esqueletos, mega, hiper poderosos, caidões de teniteira e caidões de explosivos. Barreiras. E as bordas, sonho. As bordas. As bordas. Ok, ó, eu não gostei muito do que você fez comigo, tipo... Não, nem fui eu. Não foi você? Foi o Homem-Aranha. E tu é quem? Eu sou o menino. Que tá vestido de... Deadpool. Ah, tá. É, tipo... Não tem acontecido, você que me jogou no penhento, né? Você delirou, delirou. Ah, tô ficando maluco mesmo. Vamos seguir com o... Segue a bússola, a bússola pra cá. Vou seguir com o bússola, isso. Eu tô indo. Meu Deus. Ah, a Estrela do Desastre apareceu. O que é a Estrela do Desastre, sonho? O que é... Ei, eu queria conhecer a Estrela do Desastre. Eu queria, peraí. Você viu... Vamos procurar a Estrela do Desastre? Vamos procurar. Tipo, tudo bem que tá caindo TNT do céu e a gente pode acabar morrendo no desastre, nada. O mundo tá acabando. O mundo tá acabando, mas... Tá, mas e a Estrela do Desastre? E a bómoda, a bómoda. Batei recuada, batei recuada, batei recuada. A barreira dói, né? Você lembra quando eu falei que tinha TNT caindo do céu e meio que elas mataram. Caiu aqui dentro, ó. Ah, entendi. Entendeu? Acontece, acontece. Sonho? A gravidade da lua. Tempestade de fogo, tá tudo bem. E daí a gente vai ter assombração, que eu não sei o que significa, porque tá... Aqui não tem descrição. Pra onde a gente vai? Quanto você acha que é um bom lugar pra sobreviver? Vou pegar meu carro e vou embora. Ei, posso com você? Pra onde que você vai? Dirigindo meu... Dirigindo meu... Peraí, tem vaga só pra duas pessoas aqui dentro, né? Manda... Ei, sai, sai, sai! Tá ficando na porta? Eu não quero mais não, vai embora do seu carro, Sonho. Eu não quero mais não. Ô, Mário, você viu que tem um Creeper aqui de potência no carro? Um Creeper de potência? Ai, olha aqui em cima. É, esse aqui é o motor, Sonho. Não, Magic Cavalos não, Magic Creepers. Ei, Sonho, tá caindo vários negócios do céu. Meu Deus, muitas coisas. Peguei uma espada. Peguei muitas coisas horríveis pra acabar com as pessoas. Coisas pra acabar com as outras pessoas. Exatamente, eu vou começar, ó. Acaba com o Danilo. Com o Henry. Com o Tinho. Algum. Eu não quero pegar briga, pois você não me lasca o Sonho. Tá bom. Você acabaria com alguém e facilmente, assim? Tinhahay uma Pressure Plate, acho que ela matou a gente. Acho que foi alguém que botou essa Pressure Plate pra matar a gente. E algo me diz que foi o Tinho, porque ele tá mandando vários Cá-Cá-Cá-Cá-Cá-Cá no chat. Eu vou te falar o que aconteceu, você vai ter que escutar com calma. Não, eu tô calma! Escuta, calma. Só escuta. Tô calma! Foi essa a pressuriplate aqui Foi essa a pressuriplate que matou a gente Chamada assim Pressuriplate explosiva Essa aqui que eu tô olhando Tá, calma, calma Botei no chão Falei, alguém vai ser otário e vai pisar Vem um menino Um tal de otário Ele pisou, só que a explosão Foi tão forte Que nós dois fomos Você matou nós dois? Não, foi o menino que pisou Mas a gente tava muito perto Infelizmente Saiu do meu controle, sabe? Ó, Sonho Chegando aqui na última partida Me fez perceber que a gente não ganhou nada Nenhum até agora Tempestade de neve Tempestade de cubo da morte e alienígena Se liga nas vacas, Sonho As vacas são a solução Eu descobri que se você tiver um teto em cima da sua cabeça Serve tal como uma vaca Mas eu prefiro abraçar as vacas Do que me afugentar num teto rélio Eu prefiro me afugentar igual um rato Eu também afugentar Eu não sou o rato Eu vou me abraçar com a vaca Eu sou, eu sou, eu sou Primeiro de tudo a vaca Vaca aqui Eu me abraço com você, vaquinha O cubo da morte? O cubo da máquina Tu tava olhando de dentro da casa Tinha um buraco no teu teto É, foi o cubo da morte que O cubo da morte te matou Subiu no telhado Quebrou o telhado E eu fui subindo assim pra cima Abduzido Tô só olhando da varanda Nossa, eu tô muito morto O cubo da morte me matasse E de repente eu tava morto também Assim, de uma hora pra outra Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like se você curtiu Comenta aí embaixo o que você achou Inscreva-se no canal se você não Não foi escrito um beijo pra você E até a próxima Tchau Tchau